É o amor da minha vida Tua família não entendem dessa nossa relação Dizem que eu não valho nada Porque não tenho aquele lantra Aquela casa no quilamba Eu moro aqui, vou no museu Naquela casa de madeira Quando chove é trubulema Ai, ai, ai Quando chove é trubulema, mamã Arara Por isso te amo Mesmo assim Na pobreza e na riqueza Por isso te amo Por você fala, não ajuda Por isso te amo Mesmo assim Na pobreza e na riqueza Na pobreza e na riqueza Por isso te amo Ai, ai, ai Por isso te amo Por isso te amo Por isso te amo Na língua e na bolíngua Zala, 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 carme É Deus que tá nos proteger Por nosso amor não acabar assim É Deus que está nos proteger, amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Zamberanga Na língua e na bolíngua Oh, oh Zala, 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 carme Limpa a lágrima do teu rosto, amor Isso vai passar São as fases dessa vida São as malambas dessa vida Nem todos querendo Nem todos querem desvelar, amor Rorororororo Che-ri na gai Na língua K�� surface Iá, acá Tofa, da nayô Bo língua e bele Nas ali na ngó Põ na ió Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olá,gem Não refere Por isso te amo Eu te amo 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 Su falando Eu te amo e te amo Não liga o que falam por nós Não liga, não liga o que falam por nós Eu bato no peito, amor Eu bato no peito, amor